E aí, vamo, despachem-me, que estamos aqui na próxima vez que eu vou sair, que é uma pessoa que soube, sabe a tuaина, sabe a tua selling, tá. O pessoal é que eu faço, né? Eu tenho que ver com o que eu estou acontecendo, eu só me lembro do passeio, né? Eu não vou descobrir isso que eu gosto de ver com você, mas eu vou sentir isso aqui na sua parte. Eu vou falar uma coisa que é uma questão que eu não tenho, né? Mas eu me solto aqui mesmo que eu não tenho tempo de ver. Eu soube a sua gente, mas sim, mas sim, mas sim. e a questão de complexidad, e, emicking, a questão de E aí 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 E aí